Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Chito. Hoje eu vou estar aqui ensinando vocês a deixar a sua área de trabalho bonita assim que nem a minha. Vamos lá? Primeiramente, a primeira coisa que vocês têm que fazer é acessar o seu navegador. O meu é o Opera. Vocês podem usar qualquer outro. E vocês vão digitar Task Bar X no Google. O primeiro site que aparece é esse Chris Andrinsen. Vocês vão entrar aqui, vão baixar. Eu baixei, foi esse Portable Zip X64. Vocês baixam o que for melhor para vocês. Acho que esse aqui vai funcionar em qualquer um, qualquer PC. Baixando o aplicativo, você vai exportar ele para qualquer pasta que você quiser. E vai executá-lo. Logo em seguida, você vai abrir o Task Bar X Configurator, que é um aplicativo. Vai dar essa janela aqui. Aqui você vai ter várias opções para aplicar. Tem a opção transparente, o default com o padrão do Windows. Tem o transparente, que é o que eu uso para deixar a área de trabalho bem cleanzinha, assim. Que não vai ter aquela separação. Vai ter várias configurações aqui. Vocês podem mexer e tentar colocar da cor que vocês quiserem. Do transparente, opaco. O transparente e gradiente é bem bonito também. Recomendo bastante também, quem quiser usar. Mas eu preferi pelo transparente mesmo. Seguindo aqui tem a animação. Vocês podem colocar diversas animações. Eu acho que não é necessário. No meu caso, para mim não foi necessário. Caso vocês queiram mudar, dá para dar uma mexida aqui. Mas para mim, não coloquei nada. A posição aqui, por padrão, vai fazer com que os aplicativos sejam centralizados. Tem como você colocar para não centralizar. Aí os aplicativos vão ficar todos aqui lateralmente, como é o padrão do Windows. Eu coloquei aqui, deixei desmarcar, para deixar centralizado, porque eu achei bonitinho. Os startups não tem que mexer em nada. Eles recomendam deixar em 6 segundos. Para ter esse delayzinho aqui, que o aplicativo deixa aqui. E depois ele vai para o meio. No extra aqui, você pode colocar várias outras coisas. Você pode esconder. Eu tenho, no caso, duas telas. Eu posso esconder o Start Button Primário. Que é esse botão do Windows aqui. Eu posso esconder caso eu queira. Ou posso deixar ele aparente. Posso esconder essa barrinha aqui na direita, né? Vai ficar... Dá para deixar 100% clean o seu PC, caso você queira. Eu não gosto muito, até porque eu gosto de utilizar bastante essa área aqui. Eu deixo desmarcado. Mas aí cada um, cada um, vai deixar aqui na lateral. Mas aqui vocês não precisam mexer em mais nada. É só isso. Segunda etapa. Vocês vão ter que ter a Steam instalada. E procurar Wallpaper Engine. Ele custa R$ 9,99. R$ 10,00. Você vai comprar ele. E vai instalá-lo, né? Depois de instalar, é só você abrir o aplicativo. E vai dar nessa tela aqui. O Wallpaper Engine. Ele vai ter vários, vários, vários wallpapers. De várias temáticas diferentes para você instalar. Tem como você... Tem muito wallpaper de anime. Anime é o que mais tem aqui. Otaku é o que mais tem no mundo, né? Então, você pode baixar de anime ou de vários outros aplicativos se quiser. Tem como... Tem uns wallpapers que, inclusive, são interativos. Você pode clicar na tela que vai mover. É... Vamos pegar aqui, ó. Tem o Descobrir, que vai mostrar a wallpapers aleatória. E tem a oficina, que são de onde, acho que, os membros da Steam, eles mandam os próprios wallpapers também. Deixa eu escolher algum aleatório aqui. Vou colocar esse daqui, ó. Color Fluid Animation. Você clica em Inscrever-se. Volta aqui no Instalados e vai equipar ele. Inclusive, já foi equipado. Vou mostrar aqui, ó. Ó. Esse aqui, as cores, eles acompanham o meu mouse, que é bem da hora, inclusive. É... Tem vários tipos de wallpapers, né? Como pode ver. Eu uso esse daqui porque eu faço live e a temática da minha live, como pode ver, é vermelha, né? Mas vocês podem escolher várias temáticas. Pode mudar de acordo com a sua preferência. Você tem como configurar aqui também. Se você quer que seja mais lento, que seja tipo no slow motion. Se você quer deixar descentralizar, vocês podem mexer bastante, que dá pra configurar do jeito que vocês quiserem. Ó. Outro aqui que eu instalei aqui pra mostrar. Fica um dragãozão passando de fundo. Então, basicamente, é isso. A minha área de trabalho principal não tem os ícones, né, de aplicativos porque eu movi todos pra lateral aqui. Mostra aqui que tem o Spotify, tem o OBS. Eu deixei tudo na minha tela secundária pra deixar a área de trabalho o mais clean possível. Então é isso. Se você gostou desse vídeo e se te ajudou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Falou. É nóis. Tchau. Tchau.